E ainda hoje em Minas Gerais foi lançado um plano que vai garantir maior produtividade e sustentabilidade na produção de carne e leite. Chamado de Plano Mais Pecuária, o projeto engloba os programas Mais Leite e Mais Carne e tem como meta para os próximos 10 anos aumentar e assegurar a qualidade na produção pecuária. Técnicos e produtores vão ser capacitados para garantir mais qualidade e aumento da produtividade sem deixar de lado a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal. O Plano Mais Pecuária visa aumentar o desenvolvimento de tecnologias no campo, além de pesquisas e projetos. O Ministério da Agricultura vai acompanhar a execução dos projetos de cada setor.